Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje o vídeo é arrumando minha mini estante, que é essa aí que vocês estão vendo na foto. Bom, eu queria mudar um pouco, porque eu vivo mudando, e uma coisa que eu queria fazer é um lugarzinho, um mini espaço para as minhas coisas do BTS e de K-pop. Bom, eu estou pretendendo colecionar álbuns e produtos do BTS, porque não tem como ser multifandom, porque no Brasil tudo é caro, então eu decidi colecionar mesmo do BTS, e eu arrumei um espacinho. Mas ele vai aumentar se Deus quiser. Ah, um aviso, esse vídeo foi gravado antes de eu comprar o Persona, então vocês não vão ver ele no vídeo. Essa gaveta tem muita, muita bagunça, e eu fiquei impressionada que eu achei uma coisinha que eu estava procurando, que era uma durex que estava bem lá no canto. Eu não sei se eu sou a única que pega as coisas e coloca num canto para ficar organizado, mas aí você vai abrir aquela coisa, pegar aquela caixa e ter uma bagunça, sabe? Eu sou assim, eu não gosto de coisas espalhadas, mas aí eu pego um lugar para guardar esses bagulhos. Bom, às vezes eu tenho umas ideias loucas, e essa foi uma delas, fazer um mini espacinho para as minhas coisas do BTS. E eu achei legal fazer e gravar também, eu achei muito legal. E é um vídeo diferente, né? Porque enquanto vocês estão vendo eu arrumar a estante, a minha mini estante, eu falo com vocês sobre o processo e tals. É um modelo de vídeo totalmente diferente. Bom, eu sonho muito com o meu futuro quarto, onde eu vou ter uma estante enorme, branca, e eu vou separar minhas coisas. Olha o Toby, ele adora ficar olhando atrás do armário para ver se tem rato. Ele nunca pega rato. O rato passa na frente dele e ele não pega, mas ele fica o dia todo procurando. Aí quando ele acha, ele deixa o rato escapar. Dá para entender esse cachorro? Mas por enquanto que eu, vulgo e Janine, ainda não tenho meu quarto, eu decidi fazer isso. Por quê? Porque aula online, gente. Eu não aguento mais aula online da faculdade. Eu tenho ideias 24 horas por dia de vídeo, porque eu não suporto aula online. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Ainda bem que está indo tudo certo. E eu espero passar de ano. Eu não achei que daria tão certo esse mini armáriozinho, porque quando eu vi, para mim, as minhas coisas, elas não iam caber ali. Porém, tem algumas coisas que eu guardei no armário e tem algumas coisinhas que eu coloquei ali. Então, deu tudo certo. Os pôsteres para o meu futuro quarto estão guardados, alguns em um portfólio, junto com o fotocard, essas coisas, para não deixar espalhado. Eu tentei me organizar e peguei um portfólio para isso. E eles estão na gaveta ali, dois pôsteres. Essas são as coisinhas que eu pretendia colocar na estante, porém, eu não usei tudo. Por exemplo, o portfólio preto lá. Ele está com as minhas coisinhas de K-pop e eu não usei ele, porque não coube. Eu tentei não usar inspiração nenhuma, tentei ver coisas na minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o que eu vou fazer com essa bandeirinha mal feita que vive dando problema. Ela vive caindo a foto. Mas, então, eu decidi colocar ela ali. De um lado, ela é do J-Hope e da outra é do Tae Han. Então, dependendo da semana eu troco, eu viro o lado. Aquele caderninho é de anotações de vídeos e também é meu bullet journal agora. Esse é o que eu fiz do Jungkook, no Hermes Zip. Pode fazer? Não pode, porque é conteúdo pago, né? Porém, a minha pessoa aqui é meio, né? Vamos ficar no sigilo, gente. Se pá tem balão, se pá tem balinha. Continuando. Eu não lembro o que eu ia falar. Ah, ok, porque eu tô sem roteiro aqui. Mas, enfim. Nesse copo tem uma faixa de colocar na cabeça, sabe? Do BTS. Por que eu comprei do BTS? Não sei. Eu podia ter comprado qualquer outro bonitinho, mas eu comprei do BTS. E a próxima coisa é esses copinhos de nude... Eu não sei falar, desculpa, gente. Mas que eu reformei e fiz um lugar pra minhas canetinhas. Ficou muito fofinho. E eu coloquei a caneta do Shikukis ali. E a próxima coisa que eu pretendia colocar... Na verdade, eu não queria colocar canetas ali. Mas eu acabei colocando os meus marca-textos. Porque eles são cores pastéis e são muito fofinhos, velho. Eu gosto muito deles. Essa tiara do Koya, ela me deu raiva porque... Ela vive caindo, gente. Ela vive caindo aqui e eu já derrubei ela. Eu tô gravando esse vídeo e eu já mudei tudo de lugar também. E o Jungkook? Eu nem deixei o Jungkook aí. Eu coloquei ele naquele potinho lá em cima escrito Not Today. Eu coloquei ele lá porque ficou mais fácil. Ficou mais bonitinho também. Eu queria deixar a amostra ou o ingresso do Bang Bang Con. Então, eu botei ele ali. Inventando modos de deixar em pé. Mas eu não ia conseguir fazer ele ficar em pé. Então, eu botei deitado. E aquele é um chaveirinho do Seventeen que eu usava na minha mochila. Porém, quarentena, né, amores? Então, Janine, isso não cabe aí. Não, não cabe. Eu não tenho noção de tamanho, gente. Então, eu... Eu tenho que colocar a coisa ali pra saber se cabe ou não. Porque eu tenho dificuldade em saber tamanhos. Diferenciar tamanhos. Diferenciar tamanhos. Mas, enfim. Esse é um bannerzinho que eu fiz do Bang Bang Con. Que é super fofinho. E eu queria deixar aí. Porque eu gosto muito. Eu gostei muito do Bang Bang Con, velho. Até engraçado falar isso, né? Bang Bang Con. Ah, esses são meus gatinhos que eu tinha quando eu era bem pequena. Eu gosto muito deles. Eu perdi um. Ele era todo preto, mas... E eu consegui achar esses e... Então, eu deixo aí. Porque eu gosto de gato. Eu tenho a área de gato. Eu não posso botar a mão, mas eu amo gatos. Esses fotocardias eu comprei há muito, muito tempo no Wish. E eu decidi botar aí porque eu vivo perdendo eles. Eles são do Love Yourself. E a próxima coisa, se eu não me engano... Eu vou passar pra parte de baixo pra tentar colocar as coisas lá. A primeira coisa que eu tentei foi o portfólio. Que obviamente deu merda, né? Porque não coube. Eu deixo tudo guardado aí. Fotos que eu comprei. Adesivos. Esse de mim ali, Grandão, é um pôster. O de um com o Grandão também. Isso ali do lado são lembranças do Bang Bang Con. Essa parte aí são de outros grupos que eu deixei separado. E tem fotocards que eu comprei também. E um desenho que meu amigo fez pra mim. E... Só que, né? A burrice aqui é tanta que eu tentei colocar ele de alguma forma ali. Mas não, Janine. Não cabe, Janine. Não tenta. É, eu tentei, né? Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei muito tempo até conseguir deixar assim. Antes do Monsterset tem revistas. Aí vem o Monsterset, vem o Dark White. Tem a caixinha da Army Bomb. A sacolinha da Army Bomb. E dentro da caixinha tem a Army Bomb. E essas ali são... São fotinhas. Pagas, né? Que a pessoa aqui também imprimiu. Mesmo sendo proibida. Imprimi mesmo. Me processa. E eu deixei ali. Sabe? Tipo aquelas minas do Insta que postam foto aí. Sempre tem uma foto grande assim do Gucci delas. Né? Só que o meu é impresso e tava meio que caindo. Mas tudo bem. Esse leque. Esse abanador. Eu não sei. Alguém me dá um motivo pra ter comprado ele. Não tem motivo. Eu vi. Eu estava com dinheiro. Eu falei. Eu vou comprar. Eu vou comprar. E aí não tem nem lugar pra botar ele. E eu não tenho o que fazer com isso. Eu não vou me abanar com isso. Porque ele faz um barulho insuportável. Parece que tem uma hornete no meu ouvido. Então eu não usei nenhum portfólio. E nenhum abanador. A burrinha aqui acabou esquecendo que tem a gaveta. Eu já estava quase finalizando o vídeo. Quando eu percebi que eu simplesmente deixei a gaveta vazia. Então eu não gravei um vídeo arrumando a gaveta. Mas eu gravei um vídeo mostrando o que eu coloquei dentro dela. Enfim. O que tem dentro da gaveta? A chave do Leon e da Nilce que eles tanto procuram. Brincadeira. Tem a minha máscara. Tem a bandeirinha de Obsession do Exo. Tem o abanador. Um marca páginas. Isso aí veio os fotocards. Não. As polaroids. É, fotocards do BTS. Os que estão ali em cima. Que eu disse que vivo perdendo. Essa cordinha eu não sei pra que ela veio. Porque não tem pra que usar. E naquele potinho tem fotinhas que eu recorto pra... Pra colocar no Bullet Journal. Vieram essas fotinhas aí. Antes de terminar. Eu quero dar dois avisinhos. Um é pra vocês me seguirem no meu Instagram. Que é arroba parquijana01. E no meu Twitter. Que também é arroba parquijana01. Porém, eu tenho uma novidade. Eu estreei uma lojinha no Instagram. E no Twitter. Ela se chama Dream Flower. E eu já fiz minha primeira venda. Então, vão lá. Comprem comigo. E me chamem na DM pra gente... Pra você fazer seu pedido, tá bom? Agora, um beijão a todos. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau!